Agora, se você gosta mesmo de aventura, que tal chegar em casa de parapente? É, tem uma galera que salta todo fim de semana da Serra de Bisconde e de Mauá, no sul do Rio de Janeiro. E eles estão acostumados a fazer voos que demoram horas. É preciso ter muita experiência para fazer esse tipo de viagem. A aventura não foi programada. Chegar voando em casa era apenas um sonho distante. Mas a 1.500 metros de altitude, o Rodrigo resolveu ir um pouco mais longe do que de costume. Estava sem resgate, meu carro estava em casa. Aí eu vi que eu estava em uma altura legal, falei, vou arriscar. E aí que surgiu a ideia de conseguir chegar ao quintal de casa. O ponto de partida foi no meio da Serra de Mauá, numa área reservada a praticantes de voo livre. O destino final acabou sendo o bairro Morado da Folina, em Resente. Um trajeto que de carro pode ser feito em 40 minutos, no ar, foram duas horas e meia de momentos inesquecíveis. De desafios pelo caminho. Chegando aqui, me venho para o Acesso Oeste. Não sei se a gente acha mais uma, dá para chegar em casa. Eu estava com uma altura razoável ali no Acesso Oeste. Eu vi que ainda não dava para chegar em casa e tinha que pegar mais uma térmica salvadora para conseguir chegar no meu objetivo. Então eu vi que tinha uma térmica surgindo ali em cima de uma siderúrgica. Foi ali que eu consegui ganhar altura, fui a 1.500 metros. Aí eu vi que já era acessível o quintal de casa. Foi em linha reta para a alegria. O objetivo foi conquistado. Coitada da família, que levou um susto quando viu o Rodrigo chegando com parapente na rua, depois de pousar no terreno ao lado de casa. Aí, chegando na porta de casa. Aí, minha esposa estava lá, eu gritei ela bem alto. Deu até eco. Aí saíram os vizinhos, ela conseguiu ainda me ver pousar. O vídeo que ele mesmo gravou de toda essa façanha foi parar numa rede social e está fazendo sucesso. Teve bastante gente que ia coer ver, falava também que era pousar em casa. E ali eu tive a sorte que tem um terreno grande ali ao lado. Então o pessoal gostou bastante. Foi muito legal. Foram três anos e meio de muito preparo para realizar essa aventura. Segundo esse instrutor, o parapente exige concentração, técnica e paciência. A gente tem esse antigo sonho do homem de voar, né? Desde criança todo mundo quer voar. Precisa de alguns aninhos de experiência. Muitas horas de voo. Para a gente, porque a gente precisa ganhar altura, a gente precisa pegar térmica. São bolhas de ar quente. E você quando pega uma térmica, uma bolha dessa, você sobe e sai dela. Aí você só afunda, porque a gravidade puxa para baixo. Não tem jeito. Então você tem que saber escolher um lugar onde tenha uma ou outra térmica e subir de novo. E aí afunda até uma ou outra. Então esse voo de cross-country que a gente chama, que é decolar e ir voando e cobrir distâncias, quilômetros no solo, já é com um pouco mais de experiência. É, para voar não basta querer. O vento precisa ajudar. E se o tempo está bom, nada segura esse pessoal. O silêncio, ou melhor, o barulho do vento, toma conta lá em cima. Aê! Os pilotos dançam no ar. Faz parte da comemoração porque o mundo vem embaixo dos pés. Vamos lá! Ter a liberdade, né? O finalzinho de semana, a sensação de liberdade é a melhor coisa do mundo, né? Cada voo é diferente do outro. Então é a expectativa de um voo com mais tempo, umas térmicas diferentes. É uma famosa esticada que eles dão aí até Penedo, Coatiz. É bem interessante. Tem cinco anos que eles formaram esse grupo de voo livre. No começo os praticantes eram de perto, só moradores da região. Mas a rampa começou a fazer sucesso por causa dessa vista maravilhosa. E hoje vem gente de tudo quanto é lugar. O ar. O seu próprio morador daqui. É espetacular. O verde. O ar aqui é maravilhoso. E depois que o corpo sai dessa rampa, ninguém sabe até onde o vento pode levar. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Aê, vai lá! Vem um progredindo, um passo pequeno, sempre com segurança. E aí foi o que me permitiu chegar. Acho que foi muita determinação e esforço de querer sempre voar mais. Uhul! Yes! Vem casa! Vem casa!